Coloca-se, Moro King, vai chegando o Fleet Street. Vamos à partida, tudo pronto, todos colocados, é o terceiro, hein? McRed, caixadaço. Atenção, foi dada a partida para o terceiro par, o partida é boa. Junto aos paus, o Tayo toma a ponta, avança ao pouco e vai avançando o caixadaço. E lá por fora, Fleet Street, Flat Street toma a ponta, vai livrando o meio corpo de vantagem. Por fora, caixadaço e mais aberta, avança o Moro King. Já botou o segundo, Admiral Thunder vem junto com ele. Contor da curva de chegada, entram pela reda, final três em linha, lutam pela primeira, Moro King pelo meio. Vai avançando o Admiral Thunder, Fleet Street vai se atrasando, o Tayo corre em quarto, caixadaço em quinto. A 300 do vencedor dominou o Moro King, livrou cabeça, pescoço, levantagem, Admiral Thunder em segundo. O Tayo inicia a boa tropeada lá pelo meio, tem chance, tomou a terceira, tenta a segunda. Na ponta lá por dentro, o Moro King, pequena vantagem, avança a Admiral Thunder, avança a caixadaço. E o Tayo tá sem passagem na ponta, o Moro King. O caixadaço avança por fora, Moro King, caixadaço. O Moro King tem cabeça de vantagem, o caixadaço avança por fora, cruza uma faixa final. Vitória para Moro King. Treinamento do Diquinho, era a Zubelândia, segundo caixadaço. Depois, Jazz Hunter, Fleet Street, Tayo e os demais. Vamos aguardar o placar.